Música Fui vazio nesse balcão, botei só o guardanapo, já sobrou o guardanapo, olha, é da comida da Ed de hoje, gente Deixa o guardanapo aqui pra fazer volume nesse balcão Vamos lá porque o nosso agora premiado, a gente fez ainda há pouco aqui o nosso menu saudável A receita da maionese de semente de girassol que é usada no estrogonofe de Tucumã Está no nosso perfil lá no Instagram e também está no Facebook, que a Ed ensinou hoje Aí ela trouxe uns pães integrais aqui, passou aqui a maionese, todo mundo comeu, não sobrou nada nem pra enfeitar o balcão Só sobrou o guardanapo, porque o pessoal já limpou a boca com esse guardanapo aqui e está limpando também Vamos lá agora ganhar dois vale-almoços lá no Ed Sabor Natural, 3307-3950 Daqui a pouquinho você que tem do outro lado vai participar do nosso agora premiado E a gente também tem sete pares de ingrato Ivã, acabou de me dizer que o sorteio, a escolha das frases, da foto vai ser só na sexta-feira, tá? E a pessoa... Era bom, era bom, era a pessoa fazer, a gente fazer amanhã pra vir e buscar na sexta, Ivã Que a gente mostrava aqui no programa, os ganhadores Pensa aí, minha vida, o que você quer fazer Se for na sexta também vai vir buscar depois, mas aí a gente mostra os ganhadores Vai mandando a foto enquanto isso, tá? É a Marcela Thaís, Gospel Mix, que é lá na Epaminondas, no Rio Negro No Salão dos Espelhos, esse salão tradicional A melhor festa eletrônica gospel do Brasil Né? É isso, é? É, a Neon Pest A maior, eu tô desconfiada que a menina Tem participação nisso? Tem? Não, ah, bom, porque ela vai também Já todo mundo querendo ir já Doze horas e 33 minutos Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio do nosso agora premiado Fica ligado você que tá aí do outro lado Enquanto isso, vai fazendo foto Tem que fazer foto com o programa no ar Não tem problema se eu tô aqui falando de polícia Se a gente tá falando do agora premiado Não tem problema, só que tem que ser com o programa no ar Doze horas e 33 Ai, eu levei um susto, eu pensei que era o segredo do cofre Vamos lá, não é segredo do cofre É sirene Fica ligado que a gente vai trazer destaque de polícia Um homem de 34 anos Foi executado com três tiros na noite de ontem No Monte Pascoal, zona norte da capital Um dos disparos atingiu o rosto da vítima Quem traz pra gente o detalhe? Valdir Adriano que fez a ronda e conta tudo pra gente Valdir Pois é, Márcia, o crime aconteceu na noite de ontem Aqui na esquina da rua Santo Afonso Com a rua São Feliciano No bairro Monte Pascoal Na zona norte de Manaus Aqui na pista ainda está a marca do sangue deixada pela vítima Identificada como Samuel da Silva Tinha 34 anos e foi alvejado por três tiros Um no rosto, o outro no braço e o terceiro no abdômen Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência O SAMU Só que ele morreu ainda aqui no local O carro do IML removeu o corpo até o Instituto Médico Legal Onde foram feitos os procedimentos para a liberação do corpo Inclusive, aqui no bairro está sendo velado o corpo desse rapaz Que segundo informações de populares e também da polícia Possivelmente teria envolvimento com o tráfico A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse caso Volto com você no estúdio Obrigada Valdir Adriano Características claras de execução Tiros no rosto Que é para não sobrar mesmo nada dela Não sobra nada da pessoa Só sobra o corpo e a alma vai embora E é característica clara de execução Não teve chance nenhuma de sobreviver É a vida no tráfico de drogas, infelizmente 12 horas e 35 minutos Infelizmente também não acabou por aí não Que é um jovem identificado como um loirinho Foi assassinado com pelo menos 20 facadas nessa madrugada A violência dos golpes foi tamanha Que ele chegou a ser degolado e infelizmente, né? Quem vai trazer os detalhes pra gente Vai contar pra gente essa história toda É o Valdir Adriano aqui na tela Valdir Pois é, Márcio O crime aconteceu durante a madrugada Por volta das 2 horas da manhã Aqui na antiga Rua Bela Vista No bairro Parque Santa Etevina Na zona norte de Manaus Aqui na pista ainda é possível ver A quantidade de sangue despejada pela vítima Durante esse ataque violento que aconteceu nessa madrugada O homem foi identificado como um loirinho Possivelmente teria envolvimento com o tráfico de drogas Segundo informações de policiais militares Da 26ª Companhia Interativa Comunitária Que atenderam essa ocorrência durante a madrugada Ele chegou a ser atendido ainda Pelo serviço de atendimento móvel de urgência Só que morreu em decorrência dos ferimentos Segundo informações dos peritos Do Departamento de Polícia Técnico-Científica Esse homem recebeu mais de 20 facadas pelo corpo Uma delas chegou a degolar o pescoço dele O corpo foi encaminhado até o Instituto Médico Legal Onde aguarda aí reconhecimento de familiares e parentes E a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros Investiga esse caso Mas até agora não tem pistas dos assassinos Que mataram o loirinho aqui no Parque Santa Telvina Eu volto com você ao estúdio Obrigada Valdir Adriano A gente vê mais um caso de envolvimento com o tráfico de drogas Infelizmente a execução aconteceu E a gente acompanha aí o resultado de envolvimento com esse crime Que é um crime tão brutal E eu estou falando do tráfico de drogas Porque é isso que o tráfico de drogas é O tráfico de drogas é um crime brutal Ele acaba com a família Ele acaba com a sociedade Ele acaba com os jovens Com o futuro dos nossos jovens Com o futuro das nossas crianças Ele acaba com as pessoas Infelizmente E ainda acaba destruindo a vida de outras pessoas Em decorrência do uso das drogas E aí a gente fala do latrocínio A gente fala dos furtos que acontecem dentro dos ônibus Dos assaltos que acontecem dentro dos ônibus A gente fala de todo esse conjunto de crimes Que acontecem em desdobramento ao tráfico de drogas Infelizmente É mais um caso que a gente traz aí Dessa repercussão toda que é a droga na nossa vida Ainda mais o Amazonas que sofre mais ainda Por causa dessa tríplice fronteira Que a gente sempre acompanha aqui, viu? 12 horas e 38 minutos Você que está do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade Continua ligado com a gente E agora que a gente ameniza a história de novo aqui Vambora ver qual é a história de hoje Dos bonequinhos do hipermeno Roda aí Olha a hora de você se livrar desses formigamentos nas pernas Dessa fadiga muscular É hora de você acabar com as dores nas dobradiças dos dedos É hora de você tomar hipermeno Por que que o meu microfone nunca ficou pra baixo? Porque eu tomo hipermeno Dona Help, a senhora por aqui E eu vi, viu? Quando você falou que está tomando hipermeno Né, safadinho? Aí eu vim aqui pra tirar as provas Pra saber se você está tinindo Fui Eu acho que eu consegui me livrar de Dona Help Se livrou é o apinói, eu estou aqui Dona Help, como foi que a senhora conseguiu me alcançar? Eu também estou tomando hipermeno, meu filho Compre agora o seu hipermeno na promoção do vizinho Dois hipermeno por 100 reais E você compra mesmo sem dinheiro Coloque no cartão de crédito em duas vezes Mas atenção, somente para os dez primeiros que ligarem agora 99430-4646 99430-4646 Ou corra pra loja Na Floriano Peixoto 215 Muito obrigada, Valdir Vamos acompanhar agora as notícias aqui do Amazonas Do Brasil e do mundo Vamos lá pro nosso portal em tempo Com o Minuto Redação Onde você acompanha as notícias do que está acontecendo na internet E no mundo todo Roda pra mim Oi, Márcia Olá para o nosso fiel telespectador Que acompanhou agora a programação na TV em tempo A gente começa as notícias gerais desta quarta-feira Falando sobre os 11 mortos em uma explosão de um poço de petróleo Na madrugada de hoje na Indonésia Os bombeiros e outras autoridades do país Tentavam conter as chamas de até 10 metros de altura Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas E foram levadas a três hospitais da província de Asse O governo disse que irá abrir investigações Para descobrir a causa da explosão E no Brasil, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal Derrubou a decisão do ministro Edson Fachin De enviar acusações contra o ex-presidente Lula Para a 13ª Vara Federal de Curitiba Comandada pelo juiz Sérgio Moro As acusações são dos delatores Marcelo e Emílio Odebrecht Que dizem que a empreiteira teria custeado despesas pessoais de Lula Como a reforma em um sítio na cidade de Atibaia, interior de São Paulo O Supremo disse que entendeu que essas acusações não têm relação com os desvios da Petrobras E por isso não incluiu no relato de Moro E a Prefeitura de Manaus divulgou ontem o sétimo informe epidemiológico do sarampo Registrando 290 casos notificados na cidade Deste número, 16 foram confirmados e 234 seguem a investigação O secretário municipal de saúde disse que, apesar do quadro O crescimento da doença tem diminuído na capital A campanha de vacinação se concentra em crianças de 6 meses a 5 anos E segue até esta sexta-feira em 183 salas de vacina da rede pública Quer continuar sabendo do que acontece no Brasil e no mundo? Nos acompanhe pelo portal no www.entempo.com.br E também no Facebook e Instagram pelo arroba em tempo oficial Essas foram as notícias de hoje, voltamos amanhã Até mais! Muito obrigada Nicolas, a Vanessa te manda um beijo Vamos lá gente, 12 horas e 42 minutos Agora premiado no ar E agora mais a galinha para fazer uma encenação aqui Não diga alô, diga é de sabor natural, lugar de alimentação saudável Parque das Nações Alô? É de sabor natural, lugar de alimentação saudável Ganhou! Quem está falando? Keyla Santos Keyla Santos? Keyla, está ótimo Fala com a nossa produção e vem buscar amanhã os teus dois vale-almoço, tá bom Keyla? Muito obrigada por participar com a gente e assistir o nosso programa, tá bom? Tá Keyla? Vocês sempre me deixam no vazio, vocês são impressionantes Doze horas e quarenta e quase quarenta e três minutos A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade com Coduro Eu quero Coduro gente, toca Coduro Tchau pessoal, até amanhã Amanhã tem mais Amanhã tem ingresso Amanhã tem agora premiado Amanhã tem prêmio Amanhã tem tudo E amanhã tem lancinha da massa também Amanhã tem agora Amanhã tem água Amanhã tem katana Tchau Esperamos Tchau Feliz